É, vão trazer mais brasileiros, esse voo vai chegar às 11 horas em São Paulo, entre eles o professor Alessandro, que a gente viu ontem, um goiano que tocou, foi violino, né, violino para os turistas ali dentro de um hotel. Então ele gravou um vídeo para a gente, está nessa expectativa e vamos ver o que ele disse. Estamos agora aqui no avião da FAB KC-390, com o destino a Lisboa, Vila do Sal, e 5 barulhos, 60 pessoas, e é um da Embraer, da Força Aérea Brasileira. Um atendimento especial, a Força Aérea Brasileira, que estávamos levando de volta ao Brasil, aqui estamos lá. Já dentro do avião, o professor Alessandro gravou esse vídeo para a gente, obrigada, viu, professor? Ele que foi tão sensível diante dessa guerra do terror, de muitos turistas ali dentro de um hotel, assustados, sem saber o que estava acontecendo na realidade. Ele foi lá, pegou o violino dele e tocou com toda a sensibilidade de um músico, né?